Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso review do primeiro aparelho da marca Cubo Esse daqui é o Cubo Power, aparelho com P23 6GB de RAM, 128GB de armazenamento Uma bateria de 6000 mAh, que é da origem ao nome Power Antes da gente começar, se inscreve, ativa as notificações, sapeca o like que o vídeo é bom E depois que terminar esse vídeo, você vai lá na descrição desse vídeo e vê o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da comunidade Um aparelho, um smartphone por mês é aqui Aparelho do mês de setembro, o Midigi A1 Pro Lembrando que quem entra e sai dos nossos grupos é desqualificado automaticamente nos sorteios Sapeca a vinheta e vamos para o review Bom galera, vou começar a falar aqui do Cubo Power 15,84 de altura, 7,44 de largura Por espantosos 1,08 de espessura Isso em centímetros Isso em centímetros Power, volume, bem construído, ele é todo em plástico É um aparelho que está até, mesmo para plástico, você sente que tem uma construção bem sólida Dizendo assim, câmera frontal de 8 megapixels Alto-falante para chamadas, é somente para chamadas, aqui embaixo não tem nada Então botão Power e botão Volume Bem construído, bem rígido Aqui é uma bandeja para dois nano SIMs ou um nano SIM, o cartão de memória Bem dentro do padrão que a gente tem hoje Aqui em cima é a entrada para fone de ouvido A famosa porta P2 Que eu gosto muito quando é aqui em cima Aqui embaixo, porta USB Type-C Aqui onde a gente tem o alto-falante para multimídia E aqui o microfone Na parte de trás É uma única câmera De 16 megapixels Um flashzinho Que às vezes eu acho que ele é duplo Mas ele não é É um flash único E o sensor de impressão digital Que a gente já vai aferir Todo É plástico isso daqui Até o quadrozinho dele aqui é plástico Eu vi, tem uma filmagem na Gearbest da pessoa abrindo E dá para você ver que é todo em plástico Será que a moda do plástico está voltando? Vamos aferir aqui o sensor de impressão digital Toquei até nele E já foi Não é dos mais rápidos Mas não faz tanto feio Vou colocar o dedo Agora Lentinho Mas preciso Ser difícil ter uma falha Não tem reconhecimento facial Não, isso não tem Uma tela que vocês estão vendo aí Pelo brilho dela Bonita Está aqui no automático Mas é uma tela daquela estilo Mais o estilo chinês Dessas fabricantes de segunda linha Que a gente chama Bem brilhosa E isso daqui é uma das coisas que a gente vai falar Quando falar da bateria Mas é uma tela com uma resolução Ok 5.99 Né Full HD Plus Ok Está dentro do padrão Aqui o aparelho não faz feio Sensores Bluetooth GPS Funcionou bem Vocês repararem aqui Voltando aqui Só rapidinho Para a aparência dele Que ele não tem Na parte de cima Ele não tem qualquer tipo de microfone Para cancelamento de ruído Nós fizemos o teste Nós fizemos o teste de GPS dele Nós fizemos o teste de GPS dele E vou mostrar para vocês aqui Emite um errozinho no Waze Fiz com o Waze Vamos entrar aqui na parte de vídeos Que ele está justamente na parte de vídeos Não, esse daqui é o teste de câmera Vamos para o teste de GPS Aqui Olha a quantidade de ruído Ficava emitindo Ficava emitindo essa informação do carro Eu inseri a informação do carro Então por isso eu não gravei A câmera está funcionando bem Vocês veem aqui Mas eu não gravei O teste de GPS Não foi ao ar Por causa desse empecilho Porque não dá para você ver A setinha que faz o papel de carrinho ali Em tempo Aquela mensagem Não sei porque deu esse erro Essa mensagem cobre Aquela parte Então ficou difícil fazer o teste de GPS Estou utilizando Vocês estão vendo aqui O 4G da Claro Perfeito O Bluetooth funcionando bem 4G funcionando bem Não tem o que falar aqui nessa parte O Wireless Está aqui na rede de wireless também Perfeito Nessa parte o aparelho É totalmente ok Questão das câmeras Aí o bicho começa a pegar Vamos voltar aqui para o nosso gerenciador Aqui Voltar aqui para o browser Câmera bem básica Aí vocês veem que eles optaram Em não colocar uma câmera dupla Eu até prefiro Porque para fazer aquelas câmeras duplas Com aquele efeito Modo retrato ridículo Que eles colocam Que é uma bola Eu até prefiro Mas a câmera Podia ter caprichado Um pouquinho mais Não é um aparelho Tão barato Em dias de luz Com luz Vocês veem que ele dá até bom nível As câmeras traseiras A câmera traseira A câmera traseira Dá um bom nível de detalhe Né A câmera frontal Apesar daí Aqui na câmera frontal É meio complicado Porque a minha beleza Ajuda muito a câmera Né O fato de eu ser um macho alfa Isso ajuda muito Mas Vocês veem que fica Com pouco nível de ruído A câmera Se sai até ok Quando você tiver Boa iluminação Até em locais fechados Quando a iluminação Começa a cair Né Quando ela começa a baixar E aí o bicho pega Você vê que tanto Você vai ver que tanto na frontal Quanto ó Vira uma pastazinha Uma pintura E aí já compromete o aparelho E o fato dela Voltando aqui pro browser E o fato dela Não ter Desse aparelho Não ter um microfone Pra cancelamento de ruído Praticamente Elimina A questão de você gravar Um aniversário Uma coisa Porque é um ruído só Vou colocar aqui Num videozinho Ó Tentei fazer a gravação Ó Subir Inviável Inviável Quase não dá pra ouvir A minha voz Tamanha A quantidade de ruído A câmera até Tava saindo Razoável Pras condições Desse aparelho Mas é inviável Bateria Esse aparelho A única personalização Dele aqui É justamente Na questão De bateria É a única coisa Que você tem Ele tá no Android 8.1 E legal Que a Que a Que a Cubot Já venha trazer Um aparelho Né Que você Que você Que venha Trabalhar Em segundo Plano Então Tudo Que você Colocar Em segundo Plano Eu tô rodando Um jogo Tá um jogo Na memória Pra vocês Verem Que ele tem Bom desempenho P23 6 gigas de RAM 128 gigas de armazenamento Ele te oferece Ele te oferece Uma 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 potência Suficiente Pra rodar Tudo Né Porém A única coisa Quem tiver Com o aparelho Inclusive O iPhone Power Também É Muito Desse Android A mesma Mesma Situação Né Você Tem que vir No Dura Speed Essas marcas Estão se utilizando Me dige Tudo tem Dura Speed Você vem aqui E separa Aquilo que você Quer que o aparelho Mantenha Funcionando Em segundo plano Tá aqui bem explícito Ligue para permitir App em execução Em segundo plano Então isso faz parte Da questão da bateria É uma bateria Que como eu falei Na questão da tela É uma bateria Que se você Tirar do brilho automático Porque ela é uma bateria É uma tela Que tem muito brilho Se você tirar Do brilho automático Colocar no brilho manual E ajustar o brilho A cada situação Que você tiver Você vai ter aí 14 horas 13, 14 horas De tela Se você deixar No brilho automático E não fizer Essa Essa Configuração No Dura Speed Você vai ter Entre 9 e 10 horas Em torno de 10 horas Tá Então Depende muito Se você utilizar Esse recurso Do Dura Speed E conter a bateria Na questão do brilho E conter a tela Na questão do brilho E aí você vai ter Uma bateria De muito boa qualidade E vai ter a bateria Que o aparelho Se propõe Né Com certeza Áudio Ele não chega a ser Um áudio ruim Como é o do Verne X Quando a gente fez O Verne X Aqui Mas também Tá longe de ser Um áudio Do que a gente ganha Aceitável Não seria problema Pra se comprar Caso você queira Realmente comprar O aparelho Caso você queira Um aparelho Com 6.000 mAh De bateria O áudio Realmente Não seria O problema O rendimento Como a gente Começou a falar Alguma coisa De rendimento Aí ó Mesmo no Dura Speed Ele reiniciou Com 6 GB de RAM Isso é problema De A RUM Não tá otimizada É o grande problema Desses aparelhos Hoje em dia Mas ele roda Muito bem Eu não vou nem Deixar iniciar Porque ele roda O P23 A gente já sabe Que ele tem Muitas coisas boas GPS dele é bom O rendimento É muito bom Enfim Qualquer aparelho Que você colocar O Mediatek P23 Vai rodar Tudo de boa Vai rodar Tudo de boa Inclusive Eu acho Que o Antutu É mais uma prova De que o Antutu Não serve como referência Porque no Antutu O P23 É um pouquinho Acima do 625 E o que eu vejo Normalmente É que ele tá Bastante à frente Do 625 Inclusive Pelo menos Na minha opinião É o que eu sinto No uso do dia a dia Vamos sair aqui Bom gente Pra gente encerrar Vamos fazer uma conclusão Desse aparelho Bom galera Pra gente concluir Espero que nós Tenhamos a oportunidade De testar mais aparelhos Dessa marca Da Cubo É lógico E louco Dá pra recomendar Esse aparelho Aí por 800 reais Que é a média De preço dele Aí no mercado Eu acho que não Né Eu acho que não Apesar de você Configurando direitinho Você conseguir Absurdos 14 horas de tela Eu acho Que Sabe É É Muito dinheiro Pra um tipo De aparelho Desse Né É o tipo Do aparelho Antes das pessoas Falar aqui embaixo No comentário Carregamento Isso daqui é o aparelho Que carrega Você passa o dia inteiro Com ele Porque Você fazer 14 horas De tela Você vai chorar sangue Vai chorar sangue Então você passa o dia inteiro Com ele Quando chega Na hora No meu uso Por exemplo Na hora De eu deitar Tá 30% Você coloca Você coloca Para carregar Quando a cota 100% E voa E voa De a vida Então Eu acho que Eu cheguei a colocar Aqui pra testar O ganho Ganha em torno De 0,8% De carga Por minuto Mas é uma bateria De 6.000 mAh Que significa Quase 2 Numa bateria De 3 Então É o tipo De aparelho Que você tem Que carregar A noite De manhã Cedo Você tá com ele Ok Mas eu acho Que mesmo assim 800 prata Num aparelho Desse É muito dinheiro Pra marca Também Pra marca Esse daqui É um aparelho Sem taxa 600 Com taxa 800 Se fosse Se desse Pra ser dessa forma Porque você tem Um hardware De 6GB 128GB De armazenamento E aí Você é um P23 Muito competente E aí Você abre mão De ter uma câmera Melhor Uma câmera Condizente Com gama média Abre mão De um pouco Do áudio Enfim E aí você tem Muita bateria E um bom rendimento No aparelho Eu acho que é bem Por aí Ele é uma cópia Se você olhar Pra quem conhece O Power 1 O Lefone Power 1 Ele é uma cópia Basicamente Do Lefone Power 1 Muito parecido Até esse fato Da câmera Chegar aqui Quase ao topo Quem teve O Lefone Power 1 Vai ver A Vai sentir A A A aparência Vai sentir A semelhança Só que O Lefone Power 1 Tinha a mesma Bateria O mesmo design Só que tinha 190 gramas Ele tem 216 Então é Bem pesadinho E tem uma largura Maior Do que a do Lefone Power 1 Ou seja Que demonstra Que a construção Não está No mesmo nível Da Lefone Mas é É isso aí Eu não Por esse valor Eu não recomendo Não dá pra recomendar Vai ter link Na descrição do vídeo Faz parte Mas Com o carimbaço Do louco Não Agora é a hora Que você vai lá E ver o vídeo Tutorial De como participar Da comunidade Dos sorteios Da comunidade Lembrando Tem muita gente Entrando e saindo Dos grupos Só por causa De sorteio E a gente Está barrando Depois não adianta Vim no PV Chorar Porque a gente Não vai deixar Voltar Vai estar lá Só que participar Dos sorteios Da divisão De bolo Da comunidade Não Inclusive O Bote Agora está No grupo De sorteios No grupo De cupons Quem entra E sai Do nosso grupo De cupons E não quer Ajudar a comunidade O Bote Está trabalhando Lá Agora Então Positivar Se inscrever Ativar As notificações E agora Você vai lá E vê o vídeo Um abraço A todos Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima